Mais uma vez, o Grito Fila! Salve a minha banda! Tem criança aqui, cadê as crianças? Eu vou dar um DVD pra criança mais animada agora, hein? Na parte da canção. Gira e dança, dança, dança Bate na palma da mão Treina, palminha! Vem aqui comigo, as duas mãos você vai fazer assim, ó É uma dança nova, fala, é fácil É fácil de aprender, agora sim Vamos louvar o Senhor, pro irmão Esse convite é para você, diga ele Não pode ficar parado Eu quero ver sair do chão E pra ficar mais bonito, levante as mãos Obrigado, irmão Seu Grito ajudou demais, viu? Eu...